Como é, Gera? Vai fazer como? Qual é o meu exemplo? Eu vi ela aí bem duro, parado. Se o cara passar pra semifinal tem um negócio bem, né? É. Semifinal é eu também. Quem é semifinal? Eu, Deus quiser. Porém, se eu chegar lá na hora de um palhaço panaco. Já te disse, quem vem aí é de ganeta amanhã. Quem vem é pra frente, né? Não precisa ligar, não. Como é? Aí mais depois. E é? É, porque depois da quarta de final, tem final, tem final, tem muita coisa, né? Mas tem que passar, mas tem que passar por quem primeiro? Não, pera aí, Danato. Tem que passar por ele de ganho. Tu sabe quem está vindo aí também, né? É. É São Vicente, aquele lá que ganhou dois X1 em seguida. Dois foi em seguida? Foi. Tá certo. E tu? Cheirinho, eu estou pronto. Está pronto? Eu ganhei três já. Ganhei três já? Está na frente, né? A minha confronto grande. É, um grande raqueiro com uma grande égua, né? É, grande égua. É um animal diferenciado, sou fã dele. Mas tu tá se tremendo? Não, nervoso, não. Não tem nervoso não, cabeça fria. Cabeça fria. Amanhã tu vai pra botar os boi. Amanhã eu vou pra cima, botar meus boi e ser campeão. Em cima dele, Deus quiser. Deus abençoe e que vença o melhor. Deus acima de tudo. E que vença o melhor, mas eu vou pra ganhar. Show.